Na noite deste sábado, um acidente de trânsito foi registrado aqui na rua Graciliano Ramos, no bairro Pinheiros, envolvendo essa motocicleta, uma CGT Trans 150, e aquele Honda City, o veículo que está estacionado ali na esquina. Eles acabaram colidindo de frente, segundo informações do condutor do veículo, ele estava seguindo o sentido São José, quando o rapaz da motocicleta fez a curva aqui e bateu de frente com ele do nada, simplesmente fez uma manobra muito aberta e acabou colidindo de frente. Bom, pelos sinais que o motociclista apresentava, ele aparentava estar alcoolizado. Como é que foi esse acidente aí? Você acha que realmente a bebida foi o que causou isso daí ou não? Provavelmente, porque ele não viu o carro em momento algum, ou ele estava olhando para o lado, estava bêbado, porque depois ele andou aqui cambaleando para ir mijar lá, entendeu? Então estava muito ruim, se eu não tiro de frente o carro, ele batia na frente do carro, bateu na lateral, provavelmente machucou bastante, pegou a cabeça no chão aí, eu parei, ele não conseguia falar de jeito nenhum, e quando levantou, até a prima dele falou que está bêbado mesmo. Então, aconteceu, não tem o que fazer. Sim, e você estava indo para o trabalho? Sim, estava indo para a exposição, que a gente está com o stand lá. E você tem seguro do carro aí? Como é que vai ficar a situação? Não, seguro eu não tenho, mas está tudo em ordem, meus documentos, vamos ver com ele. O dano é menor, porque ele não teve vida fatal, não teve vítima, então vamos embora, vamos resolver. Agora, uma situação que é complicada, porque uma pessoa que está alcoolizada, acabou provocando um acidente, e você também acaba pagando por isso, né? Você perde seu tempo, perde dinheiro? Na verdade, sim, cara. Olha lá, mais um, provavelmente que está ruim também. Olha. A gente acabou vendo aí o condutor de um gol, o carro está sinalizado, e o condutor aí quase atingiu a traseira do carro, né, desse rapaz aqui. É Roger, seu nome? É, Roger, Fabrício, meu nome. Tá ok, Roger, obrigada, viu, pelas informações. Bastante movimento aqui, né, no começo da noite, muita gente voltando para casa, né, ou indo até para a exposição. Então, vocês veem que a polícia militar chega neste momento aqui no local, porque os bombeiros acionaram, né, a guarnição, justamente por conta dessa situação aí, da bebida alcoólica, né, para tentar comprovar, fazer o levantamento aí dessa situação, para ver se o rapaz realmente estava alcoolizado. Esse aqui, então, é o veículo, né, do Roger, do Roger Fabrício. Estava indo trabalhar na exposição e agora vai ter que, vai ter que aguardar aí, né, o trabalho da polícia militar, né, para ver o que deve ser feito, o que será feito, né, a partir de agora. Eu volto com você aí no estúdio, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Cidade Alerta.